O Congresso Fogo e Glória, realizado nos dias 1º, 2º, 3º e 4º de março, reuniu um grande número de pessoas. A organização estima em mais ou menos 700 pessoas. É gratificante ver a participação do jovem hoje, da comunidade riverdense. E é bom para a gente que está aqui e vendo que a juventude está abraçada e aliançada com a nossa igreja. A gente não participava da igreja, né? Hoje a gente está aqui, a gente teve a oportunidade de passar esses 4 dias, que vai ser o Congresso Fogo e Glória. E está sendo muito gratificante estar aqui na presença de Deus. Hoje eu tenho trazido a minha família aqui para dentro e a gente está muito feliz. O tema deste ano foi tempo de aliança. Fieis de várias outras cidades e até de outros estados vieram prestigiar. Olha de onde eu vim, lá do Mato Grosso, estou aqui, em Rio Verde. Mas eu vim de Goiânia, a SUS me trouxe aqui para agradecer ao Senhor Deus. Teve até quem andou mais de 600 quilômetros. É uma pena que essas pessoas têm se perdido, né? Elas têm achado outros valores. Se elas soubessem o quanto é bom louvar a Deus, elas puderem acreditar no Deus, que eu acredito, que é um Pai de misericórdia, hoje o mundo não estaria tão perdido como algumas pessoas têm se perdido nessa época. Então, infelizmente, nessa época de carnaval, tem muitas pessoas que preferem cair no mundo, fazer outras coisas que desagradam a Deus. E isso não é bom. Mas eu acredito que, conforme o tempo estiver passando, nós continuamos, vamos estar sempre orando a Deus, para que Deus possa tocar o quanto dessas pessoas e elas entram para o caminho de Deus. Carnaval em todo o país, mas esse grupo de pessoas preferiu orar e agradecer. Fala assim para o seu irmão, meu irmão, o meu Deus é rei. Ele supre, diga para ele, ele supre cada uma da sua necessidade. Durante o congresso, vários testemunhos da presença de Deus foram feitos. Eu vim para fazer cirurgia do olho, de glaucoma. E aí, fiz, consegui fazer a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, o mundo desabou em cima de mim. Eu caí lá no Guarani, lá de Goiânia. Caí no chão, desmaiei, batei a cabeça, cortei a mão, foi a... Semana passada, todo mundo admirou que nem sequela não ficou. Que bom. Nem sequela. Mas Deus é poder. O idealizador do congresso Fogo e Glória falou da importância também dos jovens estarem buscando a Deus. Eu vejo que os jovens estão com sede de Deus. Eles querem buscar algo que realmente preencha o vazio dos seus corações. O que a gente vê hoje é uma nação, uma nação brasileira, cujos jovens não têm referência. Jovens na rua, às vezes fazendo as suas manifestações, mas sem uma referência, sem algo concreto a ser liberado. Então eu quero dizer para você que está me vendo agora, se você é um jovem, que você possa ter uma experiência com Jesus. Que você possa receber o que eu recebi na minha vida também, que transformou a minha vida. Que você receba esse poder, que você receba Jesus, porque Ele é a nossa grande alegria. Ah, o Fogo e Glória é um marco nas nossas vidas. A partir do Fogo e Glória é que a igreja é reavivada, ela se une em unidade para Deus manifestar nas nossas vidas. E para nós é um renovo esses dias. Tanta gente está nas drogas, nos festejos carnais, digamos assim. E como você vê essa juventude aqui com um objetivo tão distinto, tão diferente, buscando a presença de Deus? Bom, o jovem hoje é um caso assim, que eles estão se refugiando nas drogas, no álcool, buscando enfim o vício. Aqui na igreja, esse encontro, o Congresso Fogo e Glória, vem para somar e os jovens estão aqui. Eles estão sendo, tendo a alegria do espírito. A mensagem que eu deixaria para eles é que eles viessem conhecer esse ministério, esse congresso da palavra da verdade do Senhor, que é o caminho verdadeiro. Que as coisas mundâneas somente atraem pessimismo, coisas ruins, mundo das drogas, do sexo, só da podridão, das coisas imundas do mundo. Bom, na verdade, os jovens que vão buscar essas festas lá fora, é tudo muito vago. Quando você vai buscar as coisas do mundo, tudo parece muito prazeroso. Mas quando você vai a fundo, as pessoas são vazias por dentro. E existem vazios que você só preenche buscando o Senhor. Amém. É o amor de Jesus, é a união de Jesus para conosco. Essa geração nossa vai mudar, vai ser uma geração diferente, uma geração que vai buscar cada vez mais o amor de Deus. E nossos jovens são loucos por Jesus e cada vez mais nós vamos amar esse Jesus. E em fé, em Deus, vamos acabar com esse carnaval. Para o pastor José Eurípedes, é importante essa sede do jovem em Deus. Isso é uma demonstração que a juventude hoje está procurando a sua alegria, não nas coisas da carne, mas muitos estão conhecendo a Jesus e estão satisfazendo a sua alegria na alegria de Cristo, que é a melhor alegria que nós temos. E não pense que o Fogo e Glória foi apenas para jovens e adultos, não. A criançada estava afinada. Estamos aqui no oitavo congresso no Fogo e Glória, que está uma benção. Estamos aqui no congresso oitavo, Fogo e Glória, que foi uma benção, que Jesus abençoou em todos vocês. E, ao final, mereceu nota máxima em todos os quesitos. Bem, a minha avaliação hoje é nota 10, até mesmo porque eu acho que é a alegria que os pais têm de ver os seus filhos fazer uma apresentação que nós vimos aqui hoje, crescer dentro do ministério, através da dança, podendo sair do que o mundo tem para oferecer. Hoje, o que o mundo oferece lá fora, nessa época de carnaval, é a criminalidade, são as drogas, são tudo o que o mundo tem para oferecer, as ostentações do mundo. E aqui dentro da igreja, a gente encontra a graça, a gente encontra a presença do Espírito Santo, que tem nos avivado. E a quarta-feira e pós-carnaval, eu acho que todos vão sair daqui cheios, alegres, avivados, enquanto as pessoas que estão lá fora vão estar com vazio, com depressão, gastando aquilo que custou o suor deles. Então, para mim, o Fogo e Glória, esse oitavo congresso do Ministério Luz para os Povos, está de parabéns. Espero que cada ano a igreja possa estar mais cheia. Parabéns, bispo, pela organização, parabéns a todos os organizadores do ministério. Nota 10. E se você está me vendo agora, está passando por algum problema, alguma dificuldade, quero te apresentar Jesus de Nazaré, que é a solução para a sua vida. Que Deus te abençoe. Música 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 Música